Terceiro ponto, as cooperativas de crédito. Nos Estados Unidos são 6.680 cooperativas de crédito. É o quarto maior volume em recursos nos Estados Unidos e o segundo maior em clientes, em associados. No Brasil nós temos apenas com a mesma, não significa que a cooperativa lá de crédito seja só do agro, mas muitas são. No Brasil quase que a maioria de crédito é agrícola. Nós só temos 1.100 cooperativas no Brasil de crédito. Nós somos a 16ª posição no mundo e 75% delas estão no sul e sudeste. E eu garanto ao senhor, não consegui falar com o presidente da OCB agora, que o spread das cooperativas deve ser 50% no mínimo do spread dos concentradores de recursos no Brasil. Com relação aos juros, as cooperativas estão cobrando para a pessoa jurídica, para a pessoa física, de 7,5% a 9,5%, enquanto os bancos 15% a 16%. Para a pessoa jurídica, 2,6% ao mês, enquanto que os outros bancos 4,6%. Então eu gostaria que o senhor me informasse o que o Banco Central poderia fazer para fortalecer essas cooperativas. Porque elas estão crescendo sozinhas, estão crescendo de noite, sem ninguém ver. É igual o agro, cresce à noite, ninguém vê. Então, essas cooperativas estão crescendo de noite, eu digo, porque estão crescendo só, pelo seu próprio esforço. Então, numa hora dessas, com o juro mais baixo, com o spread mais baixo, elas estão muito próximas dos clientes. Conhece todo mundo pelo nome, a mulher, os filhos, vida até com o padre. Então, eu acredito que se o Banco Central tomasse algumas medidas, principalmente no que diz respeito ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, de tentar viabilizar mais recursos para essas cooperativas de crédito, inclusive os fundos constitucionais, que hoje é uma reserva de mercado para três bancos, que é outro absurdo, aonde nós estamos num momento de modernidade no mundo, eu acho que seria da maior importância. Em relação às cooperativas, eu já respondi, eu respondi já, de fato, as cooperativas do Brasil, a maioria agrícola, a maioria está crescendo, eu não sei se de noite, mas está crescendo sempre. E é algo que, o que a gente puder fazer para incentivar, estamos à disposição. As cooperativas entraram no grupo, quando a gente segmentou as instituições financeiras, ela entrou no grupo mais simples e não os mais complexos. E a lei que a gente colocou da segmentação e proporcionalidade, esse grupo é o grupo que vai ter menos exigibilidade e menos complexidade nos pedidos regulatórios do Banco Central, que envolve várias questões. O que nós podemos, obviamente, sentar junto com o setor é discutir que tipo de exigibilidade, o que custa mais, o que pode simplificar, mas que o setor entrou no grupo mais simples e que vai ter um pedido, um custo menor, ele entrou.